Nove tendências de sapatos que estarão por toda parte no verão 2024. Vulgo amanhã, né amiga? Porque você piscou e a gente já tá assistindo filmes de Natal. Finalmente, porque eu sou apaixonada. A primeira tendência... Ai, eu fico nervosa quando eu faço esse vídeo de tendência de sapato, porque tem tanta coisa que eu fico assim, tipo... Não dá pra mim, mas ok, vou tentar ser imparcial, vou tentar respirar, porque todo ano esse vídeo é um sucesso. Mas vamos lá, a primeira tendência são os... Havaianas! Uhul! Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu vi a tendência dos Havaianas, porque Havaianas é uma coisa muito brasileira, muito acessível, com aspas, né? Pra gente, no quesito da gente ter fácil acesso, não de ser baratinho, porque eu nem acho tão barato assim. Mas lá fora, gente, é muito caro Havaianas, tá? Muito caro. Nessa última Fashion Week, no Paris Fashion Week, tinha tanta gente de Havaiana carregando o arquétipo mesmo, não só brasileira, mas carregando essa coisa, a estética do Havaiano e tal. Então, a Havaiana é uma super tendência do verão, ainda que não fosse, usaríamos. Concordo que eu uso a Havaiana todo santo dia da minha vida. É muito natural na nossa vida, né? Pois é. Mas agora virou uma estética. E aí, muito óbvio, número dois, né? Se a gente tem o Havaiana como uma tendência, a gente tem as rasteirinhas, o que é muito natural no verão do Brasil, porque é um verão, né? Quente. O Brasil é um país tropical, então, na maior parte do nosso país é só o ano inteiro. Então, rasteirinha é muito comum pra gente, né? Não é tão comum, por exemplo, em lugares que são muito quentes, você usa bota no verão, que já é uma coisa que pode acontecer no verão europeu, por exemplo, que à noite dá uma esfriadinha. Então, é muito natural você ver meninas de bota, mas aqui não, gente. É quente. 24 horas por dia, então as rasteirinhas vêm com tudo. Aí, dentro das rasteirinhas, tem chinelo de duas tiras, que tá usando muito, que é como se fosse uma Havaiana, mas ele é mais estofado, assim, sabe? Ele é um chinelo mesmo. A papete, que vai e volta, vai e volta, papete virou, como fala, atemporal, né? Eu não curto muito papete, tá? Mas eu tô, assim, desconstruindo a ideia da papete na minha vida. Temos o chinelon, que é aquele chinelo com salto, que eu acho ridículo, mas agora eu tô amando. Será que eu sou influenciável? Não sei. Mas, enfim, não é uma coisa que eu acho, assim, ai, que elegante, né? Não, mas eu tô gostando dessa ideia do chinelão. Comenta aqui se você gosta ou não, porque é muito pessoal. Tem o chinelo slide, que é aquele de enfiar o pé. Eu amo, acho top. Eu acho que fica super estiloso também. E as estampas cool. O que são as estampas cool? Você pega um chinelo que ele é xadrezinho de vermelho, ele é de poá, ele tem estampa de vichy. Então, todas essas categorias da rasteirinha, elas vão bombar muito no verão e o chinelo entra como um item colecionável, né? A rasteirinha, em modo geral, como um item colecionável. Porque você pode ter vários tipos e, ainda assim, você vai estar super fashionista. Gostei, tá? Essa estética está aprovadíssima. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Letícia Secato. E aqui a gente fala de moda, beleza, comportamento. Eu só preciso que você se inscreva pra ajudar no meu trabalho, porque eu sou muito sincera com você. Pra você não se inscrever, entendeu? Não é justo. Deixa um like e deixa um comentário pra eu saber qual dessas tendências é factível na sua vida, né? Eu gosto de falar isso na maior naturalidade do mundo, porque eu sinto que as tendências, elas estão cada vez mais aleatórias, digamos, né? E eu fico pensando, cara, as pessoas investem mesmo nisso? Ou é vida de Instagram? Eu sou influenciadora digital, então parte da minha vida é, sim, vida de Instagram. Mas eu gosto de trazer o realismo, o equilíbrio das duas coisas. Então tem coisa que eu, de fato, vou virar aqui e vou falar, gente, desculpa, mas isso aqui é ridículo, entendeu? Então se inscreve no canal, porque eu sou muito sincera. A terceira tendência é o slingback. Slingback já tá bombando desde o meio desse ano, né? Já foi uma tendência que a gente viu lá atrás, inclusive aqui no canal. Falei, olha, isso aqui vai usar em real, oficial, e eu estou convertida ao slingback. O que é o slingback? É o sapato que na frente ele é fechado e atrás é aberto. Pode ser de salto, pode ser sem salto. Eu tenho o slingback que ele é baixinho, assim, de animal print, e ele fica super elegante. Dá pra usar de dia, dá pra usar pra ir pra igreja, dá pra usar pra trabalhar, é muito confortável e fica lindo, assim. Eu amo! E aí, a quarta tendência são os metalizados. Você vai ver muito slingback metalizado, tá? Prata, dourado, enfim. Metalizado é uma tendência meio batida, né? Vamos combinar, porque já tem um tempo que eu tô aqui falando metalizado. No início eu tava meio assim. Agora eu já entendi que ele vem nessa pegada metalizada, mas discreta ao mesmo tempo. Então você vê um sapato que ele é super clássico, com detalhe metalizado, ou inteiro metalizado, né? Nessa era minimalista, até aquilo que é mais maxi, que é mais chamativo, ele vem pro minimalismo também. E muito me agrada. Confesso, eu comprei um sapato metalizado, que a gente já vai entrar nessa tendência também, na Zara, que me machucou horrores. Confesso, não recomendo. Mas ele é lindo, que ele é um tamanquinho, sim. Ele tem um salto meio geométrico, enfim. Ele é meio desconstruído. E ele é metalizado. Quando eu olhei o Instagram inteiro, eu tava com ele também. Depois me arrependi um pouco. E ele é duro, tá? Nossa! Mas é lindo. Então ele é um metalizado discreto, digamos. Eu gosto. Já que eu tô falando do tamanco, vamos entrar na quinta tendência, que são os tamancos. Aí tem tamanco, que é uma tira só. Tem tamanco, que o salto é quadradão. Tem tamanco, que ele tem um salto assimétrico. Tamanco de duas tiras. Tudo quanto é tipo de tamanco, fica funcional, né? No verão, porque você só enfia o pé. O pé fica mais livre, né? Fica mais amostra. É bem a vibe do verão. E o colorido é muito bem-vindo. Principalmente o vermelho. O vermelho tá super em alta. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é só sobre a cor vermelha. Porque eu falei que em 2024 ela ia bombar. Então, vou deixar aqui embaixo pra você. E aí, eu estou até surpresa, sim. Porque a gente já tá na quinta tendência. E até agora, eu tô bem, assim. Eu tô respirando. Sem aparelhos. Hum. Raridade. Sexta tendência, bico fino. Acho super atemporal também, tá? O bico fino. Quando a gente pensa em bico fino, a gente pensa em quê? Escarpã. Com certeza você pensou isso, ó. Aquele escarpão de bico fino e salto. Mas agora a gente já fala de um slingback de bico fino. Um escarpão de bico fino. Até tamanco de bico fino tem. Achei meio brega. Porque ele lembra mais um mulho de salto. Vamos colocar assim. Mas tem um sapato da Prada que, assim, tá bombando. Que ele é um slingback, eu acho. De bico fino, prata. Ele não é nem alto e nem baixinho. Ele é um meio termo. E tem a logo da Prada em cima. Todo mundo comprando esse tamanco. Queria também, confesso. Porém, meu amor, vou casar. Todo dinheiro que entra na minha conta sai por conta do casamento. Enfim, comenta aqui se você gosta de sapato de bico fino. Eu acho muito chique. E a dica da vida é. Se você vai colocar um look que ele é mais masculinizado, com aspas. Que são peças, por exemplo. Uma camisa de botão com uma calça mais larga. Joga um sapato de bico fino. Que vai trazer toda essa feminilidade que tá muito em alta, né? Desde o início desse ano. E a gente carrega pra 2024. Aí, o que tava bom, poderia ficar melhor. Mas vai ficar um pouquinho pior, né? Porque chegou aquele momento da imparcialidade. A sexta tendência são as sapatilhas. Mas não qualquer sapatilha. Porque já sabemos que sapatilha tá em alta. Mas são as sapatilhas transparentes. Basicamente, a coisa mais ridícula que eu já vi. É em toda a minha existência. É muito feio, gente. Desculpa. Sério. Seria o maior desafio da minha vida usar essa sapatilha. Eu acho ela muito, muito, muito feia. Mas aí é com você. Deixa aqui nos comentários. O que você acha dessa tendência? Primeiro, vai colar ou não vai colar? Segundo, você usaria ou você não usaria? Pelo que eu bem te conheço, você vai falar que não usaria, não. Mas vamos ver se a gente vai pagar a língua ou não. Porque se for pra falar de moda e depois não fazer tudo que você falou contrário, eu também nem estaria aqui, né? Aí nós temos de oitava tendência de sapatos. O mule. Gente, pera lá. O mule. Teve uma época que era, assim, o must have da estação. Aí você tinha aquele mule que era mais grosseiro. Você tinha aquele mule que era mais delicado. Aí desapareceu o mule. Ninguém usava mais mule. Eu nunca pensei que o mule viria tão forte no verão. Porque pra mim é um sapato mais invernal, assim, né? Porque ele pega toda essa parte, assim, essa... Como se fala? Sei lá, essa parte de cima do pé. Eu não enxergo ele muito veraneio, assim. Mas os modelos que estão vindo agora, eles estão bem descolados, tá? Tem potencial. E a última tendência, ou seja, oitava tendência, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não, nona. Tô de parabéns, viu? Nove tendências é muita coisa. Já deixa um like nesse vídeo se você ainda não deixou. A nona tendência são as sandálias franciscanas. Ou seja, sandália franciscana. Que quem usava, os franciscanos. Olha que óbvio. Mas é essa sandália aqui. Ela nada mais é do que uma evolução da Fisherman. Então, lembra que a Fisherman estava em alta. Está ainda. Eu uso a minha quase todos os dias. Dá pra ver quando eu faço a Rumice Comigo lá no TikTok. Tô sempre com a mesma sandália. Porque ela é boa. É dura. Dura no sentido de durável. Tem muito tempo que eu comprei. E confortável. Então, essa sandália franciscana, ela é uma evolução da Fisherman. Que é aquela que parece uma Melissa, né? Com aspas. A minha é da George Bischoff. Então, ela é um pouco mais delicada. Mas ela tem uma vibe bem rústica. Acho, eu, Leticinha Cicato. Acho que você precisa ter um estilo diferente pra usá-la. Talvez uma pegada mais alternativa e etc e tal. Não acho que é tão simples assim. Ah, eu vou comprar uma sandália franciscana. Não. Eu acho que tem que ter um estilo. Mas ela é linda. Acho muito bonita. Uma pegada rústica. Tem ela marrom. Que eu acho muito chique. Pode ser que valha a pena apostar. É bom você ter um autoconhecimento básico de qual é o seu estilo. Pra que você consiga ver um vídeo como esse, por exemplo. E filtre aquilo que você acha que dentro daquilo que você carrega. Dentro daquilo que você quer mostrar pro mundo através da sua linguagem oculta. Essa palavra não é moda. Eu amo. Você faça boas escolhas. Porque senão você compra de tudo um pouco. E acaba não passando absolutamente nada. Um beijo. Tchau.